E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui direto do Hospital Assombrado, o Hospital do Terror Que é esse jogo incrível, onde nós estamos aqui para encontrar a nossa irmã Pelo jeito a nossa irmã foi envolvida num acidente, então a gente foi chamado aqui pro hospital pra gente visitar E bom, tudo dá certo, ela tá bem e a gente tá aqui pra encontrar a nossa irmã É, por gentileza enfermeira, é, mas só um segundinho enfermeira, tem uma coisa estranha na sua cara É, você é humana enfermeira, mas beleza minha querida, onde que tá minha irmã? Eu vim aqui encontrar a Joaquina Batista, aonde que ela tá, qual sala que ela tá minha gente? Eu preciso encontrar a Joaquina, tá aí ela tá respondendo e bom, quarto 110, beleza Precisamos encontrar a nossa irmã, a gente precisa ver se ela vai tá bem Enfermeira, eu vou correndo viu, eu amo muito a minha irmã, a Joaquina ela não pode tá machucada Minha gente, ela tem um encontro de balé amanhã, vai ser a nacional de balé A Joaquina precisa vencer a medalha de ouro minha gente E bom, estamos aqui no hospital, é, eu esqueci, será que a gente passou da sala? Bom, é essa daqui? Não, é essa daqui? Não, não é o último Vamos voltando então gente, certeza que a gente passou É esse daqui? Joaquina? Você tá por aqui irmã? Maninha? Hã? Onde que está minha irmã? E por que que essa sala parece tá tão suja? Eu preciso voltar pra recepção e saber o que que tá acontecendo É verdade né minha gente, a parede tá toda destruída Tem o que, um mofo, um sujeiro aqui no chão Como que eu ia deixar a minha irmã aqui nesse hospital minha gente? Não, 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 vou reclamar com a enfermeira e cadê minha irmã? Pera, pera, o hospital não tava assim não gente O que que aconteceu? Tá, siga as placas de saída até chegar na recepção O que aconteceu aqui? Tá tudo tão velho e sujo Talvez a, a, o portão de saída vai me levar pra recepção Eu preciso descobrir o que que tá acontecendo Minha gente, eu tenho algumas teorias já viu Eu acho que a gente tá ó, maluquinho Eu acho que o hospital sempre esteve abandonado E pera, dá pra gente se esconder na armada Ai meu Deus, o bicho vai pegar minha gente Já se prepara, a gente vai ter que fugir logo, logo Eu tô sentindo em rapaz O, o hospital cresceu também viu Antes não tinha tanto, tanto corredor assim não Tem alguém aí? Tudo bem, tá bem bizarro viu Eu não vou entrar lá não É pra cá, é pra cá, é pra cá Vamos seguir as placas de saída Olá, enfermeira O que que tá acontecendo? Ah, eu acho que eu só vou embora mesmo Eu acho que é melhor, viu assim Ah, mulher, pera, tá pra interagir? Ah, eu posso ligar a luzinha Muito bom, agora a gente tá protegido gente Mas bom, vambora Eu vou escapar desse local Ah, o que que tá acontecendo? As portas estão trancadas E eu não consigo ver nada Talvez tem algum gerador aqui perto Ou lá no porão Ok Ah, uma lanterna Que coincidência Beleza, pega a lanterna Pega a bateria E agora minha gente Vamos rezar Porque ferrou Tá, onde que tá o gerador? Procure pelo gerador no basement Tá, a gente segue aqui Enfermeira Enfermeira Ai Seca correndo Seca correndo Vou pra cá Ok Sobe ou desce Basement Opa Eu escutei Eu escutei ela Tá Por favor Ai Eu pensei que ela tava aqui em cima Seca correndo Seca correndo Seca correndo Tô de volta Tô de volta Fala que tem armário Fala que tem armário Tô dentro Tô dentro do armário Vamos lá, vamos lá Vamos sair Tudo bem Torcer pra ela não tá na escada Ok Alô Enfermeira Joaquina Cê tá aí Joaquina Batista Não Vamos continuar Vamos continuar Ok Passa pra cá Eu não sei se eu vou por onde que ela passou Ai meu Deus Eu tô escutando ela abrir porta Tô escutando ela abrir porta E como que eu vou encontrar o gerador, gente? Aonde que eu vou encontrar esse trem? Como que eu sei aonde que tem o gerador? Ai, a bateria tá acabando A bateria tá começando a acabar Ok Como que eu vou encontrar esse trem? Eu encontrei Beleza Esse daqui é o gerador Ok, usa Ai meu Deus, está quebrado Parece que eu posso botar alguns cabos de volta Se eu tiver um pouco de fita Eu vou ter que procurar pelo hospital Ferrou, minha gente Ferrou com a enfermeira maluca solta Ó, aqui a gente tem bateria Beleza Tem alguma coisa? Opa Ah, eu posso ligar outra luzinha Beleza, beleza Essa luzinha vai salvar a gente, galera Ó, liga mais uma luzinha Aí pega a bateria Opa, mas calma, tem coisa A fita Pegamos uma fita Pegamos uma fita Essa salinha Ai meu Deus Fecha a porta Se esconde, se esconde Não, não, não 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 Tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Mas ela tinha visto a gente Ok Foi só porque eu escutei um somzinho bizarro Eu falei Ih, rapaz Ela tá perseguindo Mas bom A placa Ai, ai, ai Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Sobe, 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 sobe Eu não sei como recarrega esse trem Nossa bateria Opa É, encontre Use bateria Aqui, ó Ah, tá É só A gente precisa de três Pra recarregar completo Joguinho safado Eu pensava que uma bateria Ia ser inteiro Será que a enfermeira É a única coisa do mal Que tem aqui? Será que eu que tô maluco? Será que o jogo Tá me deixando maluco, minha gente? Mais uma fita Beleza Temos duas Mais uma fita aqui no chão Tranquilo Falta mais uma cinco Opa Ai Ela viu Você tá correndo Entra aqui Por favor Por favor Meu Deus Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Ok Deixa ela seguir Deixa ela seguir o caminho dela Vai pra lá, minha querida Vai pra lá, ó Vou sair Ok E eu vou seguir pra cá Não dá pra abrir E tem uma fita Muito bem Muito bem Dá uma recarregadinha Beleza Faltam quatro fitas, pessoal A gente vai conseguir A gente vai conseguir Abre Mais uma, mais uma Boa Mais uma fitinha Será que tem mais fitas Espalhadas pelo Pelo hospital Ou vai ter exatamente oito Porque, né Eu tô sentindo que o seu hospital Aqui é gigante Ah, que não tem nenhuma fita No banheiro Que não tenha fita no banheiro Vamos abrir todos aqui Nada Nada Tem fita no banheiro Beleza Faltam duas, gente Faltam duas Falta tudo E, bom, galera Sabe o que eu achava Que ia ser bom? Tá pior, minha gente Porque a cada vez Que você respawna O mapa inteiro O hospital inteiro Muda Vai ser impossível A gente escapar Nesse vídeo aqui Então, primeiro Vamos dar uma conhecida Aqui no hospital Vai que a gente consegue Descobrir Alguma nova área Alguma sala secreta Ou talvez Se a gente consegue Ver alguma coisinha De, sei lá Um novo monstro Um novo espírito Eu não acredito Que a gente tava tão perto E ela pegou a gente Galera, eu não acredito Eu tava tão feliz E, ó Mais fita aqui Ai, meu Deus Calma, calma, calma Precisa carregar a bateria Ok, agora eu consigo ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela corre Ela corre Ela corre Sai daqui Sai daqui Não, 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 não Como você corre mais que eu? Para Minha gente Eu tô ficando bravo Com essa enfermeira Viu Mas, galera Depois dessa Eu vou ensinando esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Galera Se vocês quiserem ver mais vídeos Do Hospital do Terror Deixa muito like aí embaixo Para a gente derrotar Essa enfermeira E, bom, minha gente A gente se vê No próximo vídeo Então não se esquece De deixar o like Ativa o sininho Se inscreve no canal E bate aqui Falou Até mais Galera Fui Woo